Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui há tempos atrás Lembra de mim Nesta quarta, em América Uma princesa Eu não sei essa Grinalda, será que não era melhor? Não, assim, assim, mãe Assim é que deve ficar, né, Liz? Ela comentou aqui Nossa Senhora Tá parecendo uma pintura Cadê a máquina, Júnior? Uma foto, lógico, vamos? Acho que tá aqui Tá bom que tem saúde, né, isso aí? América Nesta quarta, a partir de 10h50 da noite No Viva Em um lugar paradisíaco Os irmãos Azulei fazem uma viagem em busca das melhores experiências A paixão pelo surf é por conhecer novas culturas Se transformou num intenso projeto Dois anos para percorrer toda a costa africana Conheça a África de todos os pontos de vista No África 360 graus Terceira temporada Quarta Às nove e meia da noite no off A magia está mais forte do que nunca no prédio azul Que ruído forte Tem algum plano maligno no ar E dessa vez Nem os detetives escaparam Esse prédio tem mais mistérios do que cartola de mágica De segunda a sexta Tem temporada nova de DPA Com episódios inéditos Às sete da noite Que você também pode rever A partir de meio dia e meia Você acredita em destino? Promete, promete! A vida da Dinah estava tranquila Você foi aprontada essa vez! Até que seu irmão Alexandre foi preso É doutor Otávio Por causa desse rolo Ela conheceu o Otávio Defendo meu irmão Se depender de mim Ele vai apodrecer na cadeia Os dois viraram inimigos Você quase me matou Mas quem diria que toda essa treta Se transformaria em uma paixão? Uma canção Será que Alexandre vai aceitar isso? Me traíram sim! Eu não vou aguentar se já quer deu pra você! Meu amor Maquem junta o avô da Ju Com a colega do trabalho da Ju Com o parceiro de crossfit da Ju Com a vocalista da banda da Ju Com esse cara aí que nem conhece a Ju, né? Mas não resistiu ao cheiro das batatinhas Maquem É Ju, né? Maquem tem as melhores batatinhas pra juntar todo mundo Se tem Maquem, todo mundo vem Hoje foi fantástico Hoje foi fantástico Hoje foi fantástico Mas a minha parte favorita Foi estar com você Esse negócio de família tá mais que vivo A sua tristeza, infelizmente, é a minha alegria Afinal, mexer com a morte não é pra quem quer Não, não sabe? As pessoas têm preconceito com a morte É pra quem sabe Claro, né, Rússio? Eu sou profissional, não sou amadora, não E qual é o nome do teu blog? Vem me em mim que eu tô mortinho Pé na cova De segunda a sexta A partir das 5h15 da tarde No Viva Naquele churrascão de família não pode faltar O tio que anima todo mundo Vamos lá, Marilda, cai na picanha O que se empolga e chama a rua inteira Hoje eu quero essa casa cheia O casal que fica de DR Tudo muito belo E aquele parente que sempre passa um pouco dos limites, sabe? E a cerveja tem que estar gelada do jeito que o Tuquinho gosta A Grande Família De segunda a sexta A partir de 9h30 da noite No Viva Puxa vida Vocês aqui Você fez um cafezinho, alguma coisa? Não tem pó Não tem pó Otávio Montana dormiu por 18 anos E agora tá que não se aguenta Mal vejo a hora de sair desse hospital Recuperar o tempo perdido e retomar o meu trabalho Mas antes de cair no mundo É bom lembrar A realidade esconde mais surpresas que a gente imagina Você sabia que eu tinha uma filha, Sam? São três Três? De Euclides Marinho Andando nas nuvens De segunda a sábado A partir de 1h da tarde E também 1h15 da manhã No Viva Dan, bora montar uma liga no Cartola? Tô dentro Que liga de pontos corridos? Tá sabendo que agora tem? Tô dentro E bolão de outros campeonatos? Tô dentro Baixe o app E monte uma liga com os amigos Que o Cartola tá cheio de novidades Todo dia tem algo diferente Pra você jogar e se divertir Já baixou o app? É de graça? É Tô dentro Cartola Escalar com a galera Tô dentro O Viva O Viva eu acho muito importante Pra mim que sou noveleira Eu assim, assumidamente Sou noveleira Mesmo de plantão Fico maratonando Quem é o assassino? Não pode ser Parece até suspense de novela Considero o Viva Um varandão da saudade Bateu saudade? Foi? Poder rever esse processo de formação Uma trilha sonora que fez parte Do período infantil-juvenil Da adolescência Hoje a gente acaba revendo E ressignificando de outra forma O que que isso quer dizer? Passado, presente e futuro Ah, o Viva remete pra mim Saudade Boas lembranças O Viva representa um encontro com a minha infância É um encontro com as minhas memórias afetivas Dos momentos que eu tive com a minha família E hoje eu também posso ter com as minhas filhas Com o meu marido Com a minha família O Viva é meu coração Vivinha, hashtag maravilhoso Viva Funk não acaba Emoção que não acaba Daqui a pouco Andando nas nuvens No Viva Não vai deixar de na regata Em homenagem ao meu pai, Lu